Ei, crianças! Quem quer sorvete? Eu, eu, eu! Você não está se esquecendo de algo, Nathan? As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Ops! Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Minha mãe fez um bolo pra mim Demorou muito pra ficar assim Antes de comer, eu dei um abraço E disse minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor E obrigado Meu pai é tão legal Ele me deu um brinquedo Eu tava ansioso pra ver o que era Mas antes de abrir, eu agradeci Eu disse minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Diga pra ser educado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Obrigado e obrigado Minha amiga brincava Eu estava na sala sentado um dia quando precisei usar o banheiro Eu levantei a mão e com educação usei minhas palavras preferidas Por favor e obrigado Diga pra ser educado Obrigado e por favor Diga pra mostrar amor Por favor e obrigado Por favor e obrigado Bem-vindo ao consultório do doutor Como podemos te ajudar? Ah, eu fico nervoso pra vir no médico Mas se você se comportar bem, pode ganhar um print no final da sua consulta Sim? Uh! Tá, então ok Eu machuquei Eu machuquei o meu joelho Me machuquei ao escalar Too up, too up Eu deveria ter ouvido meu pai Too up, too up Porque agora eu estou a chorar Doutor Doutor, vem me ajudar Assistência médica Tô precisando de você Não quero mais sofrer Doutor, você é o melhor Eu não vou ficar pior Me cura quando eu tô doido Doutor, você é o meu herói Eu machuquei o meu dedão Too up, too up Foi quando eu brincava na neve Too up, too up Fiquei com frio, então gripei Too up, too up Agora eu preciso de um remédio Doutor, vem me ajudar Assistência médica Tô precisando de você Não quero mais sofrer Doutor, você é o melhor Eu não vou ficar pior Me cura quando eu tô doido Doutor, você é o meu herói Ah, ai Doutor, eu tenho um dodói Too up, too up É no meu braço Eu machuquei Too up, too up Eu deveria ter mais cuidado Too up, too up Mas eu caí e vacilei Doutor, vem me ajudar Assistência médica Tô precisando de você Não quero mais sofrer Doutor, você é o melhor Eu não vou ficar pior Me cura quando eu tô doido Doutor, você é o meu herói Doutor, eu aprendi Tem que tomar cuidado Pra não cair Nós aprendemos Nossa lição Nos dê um doce, então Vamos brincar de esconde-esconde em família Eu serei a mãe E você marca o pai Ok, vamos nos esconder E ficar bem quietinhos Papai dedo, papai dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Papai dedo, papai dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te achei, papai? Me achou Me pegou Agora é a sua vez Ok Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo Como vai você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te achei, mamãe Eu te achei, sim Achou, sim Agora vai achar o próximo Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ei, te achei, irmão Me achou Agora eu vou achar alguém Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo Onde está você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te achei, irmã? É sim, é sim Você me achou Agora é minha vez Bebê dedo, bebê dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Bebê dedo, bebê dedo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eu te achei, dedozinho Sou eu, dedozinho Bem, agora achamos todos Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Pulando na cama Quatro bebezinhos Quatro bebezinhos Quatro bebezinhos Quatro bebezinhos Quatro bebezinhos Pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico E ele disse Nada de bebês Pulando na cama Três bebezinhos Três bebezinhos Três bebezinhos Três bebezinhos Três bebezinhos Pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico A mamãe chamou o médico E ele disse Nada de bebês Pulando na cama Dois bebezinhos Dois bebezinhos Dois bebezinhos Dois bebezinhos Dois bebezinhos Pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico E ele disse Nada de bebês Pulando na cama Um bebezinho Um bebezinho Um bebezinho Um bebezinho Um bebezinho Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe chamou o médico E ele disse Chega de bebês Pulando na cama Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos Ei Ei galera Vejam esses patos engraçados Eu nunca vi patos assim antes Eu também não Ei Existem cinco patinhos Para cinco amiguinhos boom Parece que a mamãe pato tem as mãos cheias Eu sei Vamos seguir a mamãe pato e ajudar a ela a manter a contagem dos seus patinhos Ótima ideia Isso vai ser divertido Cinco patinhos foram nadar Sob a colina e para longe Mamãe pato disse qua 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 E apenas quatro patinhos voltaram Um Dois Três Quatro Ei Para onde foi o quinto patinho? Não tenho ideia Mas eu vou encontrar ele Boa ideia Nico Vamos ficar de olho nos outros quatro Cinco patinhos Onde vocês vão? Onde vocês vão? Sua mamãe não sabe não Quatro patinhos foram acampar Sob a colina pra caminhar Mamãe pato disse qua 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 Só três patinhos voltaram de lá Um Dois Três Ótimo Meu Deus Onde foi o quarto patinho? Ela estava bem aqui Bem galera Eu vou procurá-la Ok Wendy Boa sorte Cinco patinhos Para onde vão? Para onde vão quando dizem adeus? Três patinhos voaram um dia Sob a colina e para longe Mamãe pato disse qua 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 Que apenas dois patinhos voltaram Um Dois 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 Só dois Oh oh Novamente Para onde foi esse terceiro patinho? Vou trazer de volta Você consegue Mark? Cinco patinhos Onde vocês vão? Sua mamãe não sabe onde vocês vão Dois patinhos foram acampar Sobre a colina pra caminhar Mamãe pato disse qua 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 Mas só um patinho voltou de lá Oh 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 Quase nenhum Ah não Ah não Ah não Agora onde foi o segundo patinho? Eu vou buscá-lo nadar Você espera aqui Ok Cinco patinhos Para onde vão? Para onde vão quando dizem adeus? Oh oh Apenas resta um patinho Não se preocupe mamã pato Tenho certeza que os amiguinhos do bom se encontrarão E todos voltarão em breve Um patinho correr um dia Sobre a colina e para longe Mamãe pato disse qua 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 E todos os cinco patinhos voltaram Um Dois Três Quatro Cinco Todos voltaram Epa! Todos os patinhos voltaram pra cá Juntos eles vão dançar Mamãe pato disse qua 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 Ela está feliz e eles vão brincar Ufa! Todos os cinco patinhos e os cinco amiguinhos bom finalmente voltaram pra casa Sim, mas parece que a pobre mamãe pato precisa de uma soneca Hei Wendy, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a minha irmãzinha a aprender o alfabeto com uma música Uh, me mostra! Claro, é assim! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o alfabeto Te convido a cantar comigo Aprender é divertido Ainda mais com um amigo! Uh, isso foi incrível! Ok, agora é minha vez! Arrasa, amiga! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o alfabeto Já sou um pouco mais esperto Aprendemos na escola E com a professora da hora Vamos colocar essas letras em ordem alfabética Boa ideia! Isso é divertido! Toca aqui! Que legal! Isso é muito divertido! Uh! Alfabeto! Toca aqui! O alfabeto é muito divertido! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já sabemos o alfabeto E você vai concordar O alfabeto é divertido Mas a canção vai terminar Bem, talvez não tenha terminado É, vamos cantar mais uma vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Já sabemos o alfabeto E você vai concordar O alfabeto é divertido Mas a canção vai terminar Está frio Eu preciso de uma jaqueta Onde está o Baba Quando precisamos dele? Quem é Blá, Blá? Não Blá, Blá Baba Baba a ovelha negra Ele nos dá lã Pra fazermos casar com os fofos Ah, e ele é mágico Baba Uma ovelha mágica? Ah, eu acredito quando eu ver Ah, olha ele ali vindo agora Ovelhinha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim Três sacos cheios Um para o mestre Um para a dama Um para o garoto Que tem uma boa fama Ovelhinha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim Em três sacos cheios Um pra meias fofa Só pra mim Por favor, faça meias fofa Sim! Bé! Uau! Uma ovelha mágica! Agora eu vi tudo! Eu comentei que ele também Pode mudar de cor Bé! Demais! Ok, minha vez! Ovelhinha, você tem alguma lá? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um para o mestre, um para a dama Um para o garoto que tem uma boa fama Ovelha azul, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um braço é ter só pra mim Faça por favor, sim, sim, sim Uau, um novo suéter só pra mim E é azul, gostei Viu? Eu disse que era mágico Legal, vamos ver se o baba tem mais algum truque de lã Ovelha vermelha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um para o mestre, um para a dama Um para o garoto que tem uma boa fama Ovelhinha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um para o chapéu de lã só pra mim Por favor, faça sim, sim, sim Uau, que demais Ovelhinha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um para o arco-íris lá do céu Com todas as cores do pincel Ovelhinha, você tem alguma lã? Tenho sim, tenho sim, três sacos cheios Um para o Natal, sou eu Um para o Andy, sou eu Um para o Nico, e esse é o Fihão Hora de nadar, nadar na piscina Brincando com os tubarões legais Queria que os tubarões no mar Estivessem aqui pra nadar comigo Mas vejam ali, o que nós vemos Uma aventura mágica sob o mar É uma família de tubarão O時間 de luz É isso Sim É muito legal Muito legal! Que legal! Mas vejam ali O que nós vemos Uma aventura mágica Sob o mar É uma família de tubarão Uou! Mamãe, tubarão, mamãe, tubarão 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 Mamãe, mamãe, mamãe Que legal! Vejam a irmã tubarão Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa É isso! Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Que legal! Yeah! Uou! Uou! Olha lá! Uou! Que legal! Vejam ali O que nós vemos Papai Tubarão está cantando pra gente É uma família de tubarão Papai Tubarão, Papai Tubarão Papai Tubarão, Papai Tubarão Papai Tubarão, Papai Tubarão Papai Tubarão, Papai Tubarão Que legal! Fecha o Irmão Tubarão Irmão Tubarão, Irmão Tubarão E o irmão tubarão E o irmão tubarão É isso! E o irmão tubarão E o irmão tubarão E o irmão tubarão Que legal! É isso! Família tubarão! Mas vejam ali O que nós vemos Vovó tubarão Tricotando pra mim É o da família de tubarão Uou! Vovó tubarão, vovó tubarão Ga 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 É isso! Vovó tubarão, vovó tubarão Ga 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 Vovó tubarão, vovó tubarão Ga 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 Que legal! Agora a hora de nadar acabou É hora de ir Pra terra outra vez Mas antes de Dizemos adeus Tem mais um tubarão pra conhecer Vejam ele lá O que nós vemos O vovô tubarão está tocando pra gente É uma família de tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Vovô tubarão, vovô tubarão Pá, 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 pá Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau É isso Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau, 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 tchau Que legal Uau, eu tive um sonho de dia mais louco Estávamos todos nadando sob o mar Com uma família de tubarões impressionantes Nós também Ok, vocês dois É hora do banho Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro, vamos meninos O banho pode ser muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho É a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, 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 espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Acho que tá funcionando, mãe Viu só? É divertido tomar banho Bom trabalho, Wendy Agora vamos deixá-los limpinhos Hora do banho É a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxugue bem até brilhar Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma E depois você enxágua, mas cuidado com seus olhos Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue pra ficar limpão Hora do banho É a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo Aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com a esponja, espregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxaguar Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem, espregue, espregue, espregue bem, espregue, espregue, espregue bem, espregue pra ficar limpão Prontinho mãe, agora eles estão limpinhos e cheirosinhos Eu não conseguiria ter feito sem você Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade, eu tinha esquecido disso Ai, ai, mamãe, mãe Oh não, Wendy, o que foi que aconteceu? Você se machucou? Ah, bem Dó dói, dó dói, machuquei meu joelhinho Dó dói, dó dói, mamãe me ajuda, ai Dó dói, dó dói, tá doendo Eu me machuquei, fiz dó dói Oh, vem aqui meu amorzinho Oh não, não você também Dó dói, dó dói, dó dói, bateu a cabeça Dó dói, dó dói, melhor já ir dormir Dó dói, dó dói, dó dóizinho Ele se machucou, oh pobrezinho Dodó dói, dó dói, dó dói, Theory, amor já iria Oh não, só tem que ver você Oh não, venha pra mamãe, meu amorzinho Dodózinho, ela bateu o pezinho Dodóizinho Machuca demais, eu sei Dodóizinho Dodóizinho Ela se machucou, ó pobre Suzy Dodóizinho O que fazer? Dodóiz nos fazem sofrer Oh não, a mamãe se machucou Dodóizinho Também me machuquei Dodóizinho Mamães também se machucam Dodóizinho Dodóizinho Mamães também se machucam, podem ver Dodóizinho O que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer Tadinha da mamãe Ah, não se preocupe, eu ficarei bem Eu tive enfermeiras muito especiais A Wendy e as gêmeas É isso mesmo Ei pessoal, eu tenho uma ideia da música que podemos cantar na escola Ótimo, e qual é, Wendy? É uma música sobre todos nós, garotos e garotas Que somos diferentes por fora, mas somos iguais por dentro Como assim? Eu vou te mostrar Aí todos nós vamos ensaiar pra peça da escola amanhã Achei legal Bochechas fofas, cobrinha no queixo Boca rosa e dentinhos Dentro cabelo ruivo e olhos claros Quando é escuro é bonito também E lá dentro um coração amoroso E um cérebro inteligente Especial de todos os jeitos Especial por dentro e por fora Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Especial, especial Especial, especial Todo mundo é especial Oh, Wendy Essa música é perfeita pra peça Ah, eu acho que eu entendi Nós somos todos diferentes Mas no coração nós somos todos iguais Pois Exatamente Carol, agora é a sua vez Cante para o Natan Tô falando que faz ele ser especial Claro Cochechas fofas, nariz redondo Rosto lindo e roupas engraçadas Cabelos castanhos bem escuros Olhos castanhos lindos eu juro O melhor é seu coração Cheio de amor e muito espertão Super legal de todos os jeitos Me faz rir todos os dias Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Oh, isso me fez sentir especial Você é especial Ok, Nico Você fica no centro E na Tô Você canta Pode deixar Ok Puchechas redondas Cabelo cacheado Ama dançar Pra todo lado Sorriso gentil Estilo legal Olhos azuis Que não mentem Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito esperto Especial Especial Em todos os jeitos Me faz sorrir Todos os dias Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Cochechas redondas Cochechas redondas Cabelo dourado Sempre se importa Qual quem está do seu lado Nariz redondo Adora uma pose Ama brincar O dia todo Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito espertão Engraçado de todos os jeitos Nos faz rir Nos faz rir O dia inteiro Especial, especial Especial Todo mundo é especial Especial, especial Especial Todo mundo é especial Uau Isso foi ótimo Ok, pessoal O show é amanhã Então vamos pra casa Descansar e dormir Valeu, Wendy Boa noite, pessoal Tchau Tchau Bom trabalho Boa noite Olha só, Carol Todas as mães e os bumbares estão pulando pra cima e pra baixo na cama Hahahaha Dá aí uma coisa que não se vê todo dia Hahahaha Cinco mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A Carol ligou pro médico e ele disse Nada de mamães pulando na cama Hahahaha 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 Quatro mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A Wendy ligou pro médico que disse Nada de mamães pulando na cama Hahahaha Essas mamães Oh oh Hahahaha 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 Três mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A Carol ligou pro médico e ele disse Nada de mamães pulando na cama Hahahaha 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 Duas mamãezinhas pulando na cama Duas mamãezinhas pulando na cama Duas mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A Carol ligou pro médico e o médico disse Chega de mamães pulando na cama Ufa! Acho que as mamães brincaram o suficiente hoje Não é mesmo? É sim! E como o médico disse Chega de mamães pulando na cama Oh galera, quem tem vontade de aprontar alguma coisa? Talvez uma macacada? Uh, eu quero, eu quero! Ah, eu amo macacos! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu com a cabeça Uma mãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Oh, Céus, isso é divertido Ei, eu amo pular na minha cama Quatro macaquinhos pendurados na árvore Uma caiu e machucou o joelho O papai viu e disse então Não quero mais macacos subindo na árvore Bem, acho que o papai sabe o que é melhor Os macacos adoram se pendurar nas árvores Três macaquinhos correndo da fazenda Um caiu e machucou o braço O fazende gritou pra eles muito alto Não quero mais macacos correndo na minha fazenda O fazende certamente estava louco Acho que os macacos pertencem ao zoológico Não há fazenda Dois macaquinhos brigando na neve Uma caiu e machucou o dedo do pé A professora veio para fora e disse Oh, oh! Nada de macacos lutando na neve Ser um macaco é muito divertido Mas a neve é muito fria para um macaco É por isso que eles vivem na selva O macaquinho escalando muito alto Ele caiu e machucou o seu olho Mamãe veio ajudá-lo quando escutou chorando Não quero mais macacos escalando muito alto Oh, Céus! Terei mais cuidado a partir de agora Teus macaquinhos travessos Foi divertido! Sim! Sim! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies Apresentado por nós As frutas Tutti Frutti É isso, meninas e meninas Uma vez por ano nós nos reunimos E nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana Sou amarela e doce também E os macacos me amam Banana é tudo de pão Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh, yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Olá, eu sou uma laranja Eu nasci num pé de laranja Pessoas tomam meu suco Tenho vitamina C E aí, eu sou uma maçã Se precisa de fibra Eu sou o seu cara E eu sou verde ou vermelho Dá pra fazer uma torta Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh, yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Oi, gente! Sou um abacate Pensam que eu sou um vegetal Mas não Eu sou uma fruta também E dentro tem uma semente Eu sou um abacaxi E eu sou um bebê tropical Tenho cabelo por tudo Você me come aos pedaços Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas Frutas! É muito bom pra você Bom pra saúde Frutas! É delicioso Eu amo frutas Oh, yeah! Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Amamos frutas Tutti Frutti Felicidades! Felicidades! Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Eu quero um bolo Que é rosa em cima Vamos dançar E celebrar Parabéns pra você Que é grande ou pequeno Vamos rir, nos divertir! Felicidades! Felicidades! Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Se é seu dia Bata os pés Se for seu dia Se for seu dia Vai se divertir E vamos comemorar Com a sua família E também com os amigos Felicidades! Felicidades! Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Aniversário é tão legal Seja de um ou noventa e dois Vou brincar o dia Vou brincar o dia inteiro É muito bom Hoje é meu dia E tenho parabéns! Felicidades! Felicidades! Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Os seus amigos estão aqui Pra rir com você E te fazer feliz Vamos comer beijinho E brigadeiro também Eu sei que aqui tem Salgadinho! Tem! Felicidades! Felicidades! Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Aniversário é bom demais Só acontece uma vez por ano Vamos registrar e tirar muitas fotos Porque hoje é o seu dia! Ahaha! Yeah! Ahaha! Uhul! Ahahahah! Ahahahah! Felicidades! 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 Hoje é o seu dia É hoje o seu aniversário Hoje é o seu dia Ahahahah! É! Ahahahah! 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 Ok, Wendy! Já deu tempo suficiente em frente à TV É hora de fazer alguma tarefa! Mas mãe! Mas mãe! Eu não quero! Não, não, Wendy! Não discute comigo! Todos nós temos as nossas responsabilidades! Quero que vá para a escola! Gostaria que limpaça a piscina! Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim! Eu não quero! Eu não quero ir para a escola! Eu não quero limpar a piscina! Eu não quero obedecer as regras! Eu só quero brincar! Wendy! Não seja tão levada! Mas mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa! Boa tentativa, Wendy! Só que eu sou a sua mãe! Você precisa sempre me obedecer! Awww! Quero que limpe seu quarto! Gostaria que usasse a vassoura! Faça isso bem feitinho! Por favor, faça por mim! Eu não quero limpar o meu quarto! Eu não quero usar a vassoura! Eu não quero deixar tudo limpinho! Eu só quero brincar! Faça sua tarefa! Eu não quero! Hora de dormir! Eu não quero! Coma seus vegetais! Eu não quero! Dobre sua calça jeans! Eu não quero! Vamos ler um livro? Eu não quero! Seja boazinha! Eu não quero! Escove seus dentes! Eu não quero! Vá dormir! Mas eu não quero! Eu não quero! Comer vegetais! Eu não quero! Arrumar minhas roupas! Eu só quero assistir TV! Eu só quero ser livre! Ok, isso já tá ficando fora de mão! O que eu faço com você? Hum, já sei! Quero que você coma um bolo! Gostaria que ficasse acordada! Divirta-se e assista TV! Por favor, faça isso por mim! Eu não quero! Comer um bolo! Eu não quero! Ficar acordada! Eu não quero! Assistir TV! Eu só quero ser livre! Ei, mãe! Você me enganou! Esses últimos eu queria sim fazer! Pois é! Agora já foi! Talvez você deveria ter ouvido direitinho! E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa! Você tá certa, mamãe! Desculpa! Eu quero ser boa! Essa é a minha garota! Ah, uma aranha! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas! E você é grandona! Elas não te machucam! Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigóveis! E também, sempre se levantam depois de caírem! Veja só! Pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo! Então a aranha de novo vai subir! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo e também descendo! Hahaha! Ah, eu não sei! Eu ainda acho um pouco assustador! Nada! Aranhas são assim mesmo! Hahaha! A pequena aranha subiu a porta do curral! Logo veio a chuva e a derrubou! Então veio o sol e tudo já secou! E logo a aranha já de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! Hahaha! Eu acho que ele é fofo, sim! Com certeza é! E ele não cansa de tentar! A pequena aranha escalou a árvore! Então veio a chuva e a derrubou! Depois veio o sol e tudo já secou! A pequena aranha de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! A pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Mas a chuva já passou e o sol secou! Então a dona aranha de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Hahaha! Ei, galera! Vamos brincar de Johnny Johnny sim, papai? Eu serei o papai e vocês as crianças! Parece divertido! Ok, tá bom! Hahaha! Johnny Johnny sim, papai! Pulando as aulas, não papai! Chegando atrasado, não papai! Fá de pressa! Hahaha! Hey Johnny! Hey Johnny! Hey hey! 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 Hahaha! Hahaha! Ok, Nico! Agora você é a criança! Tá bom, pai! Hahaha! Hahaha! Uhul! Johnny Johnny sim, papai! Está sendo mal, não papai! Contando mentiras, não papai! Seja sempre bom! Hahaha! Hey Johnny! Hey Johnny! Hey hey! 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 Hey! Hahaha! Hahaha! Demais! Uou! Hahaha! Yeah! E se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico! Vamos ter irmãos! Legal! Sempre quis ter um irmão! Hahaha! Hahaha! Demais! Hahaha! Johnny Johnny! Johnny Johnny! Ei papai, brigando com o seu irmão? Não papai, pegando doces? Não papai, sejam amigos Ha ha ha, hey Johnny, hey Johnny, hey hey Johnny, hey Johnny, hey Johnny, hey hey Johnny, hey Johnny, hey Johnny, hey hey Johnny, Johnny, sim papai, problemas com o seu irmão? Não papai Pegando seus brinquedos? Não papai, sejam amigos, somos sim Ha 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 ha, uhul, demais Ha 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 Ei pessoal, que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Nathan, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei pessoal, ela parece ocupada hoje Vamos lá, Nathan, vamos brincar Ok, vou tentar Ei mãe Podemos ter uma aventura? Não, não, não Podemos brincar com slime? Não, não, não Comer bastante doce? Não, não, não Ah mãe, deixa Disse não Não, 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 não Não, 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 não Por favor mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Ah não, minha mãe nunca vai deixar a gente sair Ei, talvez eu possa perguntar Vai que ela deixa, já que sou eu Boa ideia, então boa sorte Podemos não fazer tarefa? Não, não, não Comer bastante sobremesa? Não, não, não Nos leva no boliche? Não, não, não Nos leva no passeio? Disse não Não, 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 não Por favor mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Ah, não adianta Ei, deixa eu tentar Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos Lá vou eu Podemos ver um filme Não, não, não Tomar um milkshake Não, não, não Dormir na casa do amigo Não, não, não Brincar com o cachorro Disse não Tomar um sorvete Não Curtir com a galera do futebol Não Podemos ficar até tarde Não mesmo Irmos no parque brincar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por favor, mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Bem, acho que já era Sem aventura hoje, pessoal Meninos Se vocês terminarem suas tarefas Podemos tomar sorvete É mesmo? Demais! Valeu, mãe! Eba! Seu McDonald Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda Tinha uma vaca E na fazenda Com um mumu aqui E um mumu ali Um mumu aqui E um mumu ali Seu McDonald Tinha uma fazenda E na fazenda Ele tinha um porco E-oh, 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 e-oh Com um oink oink aqui E um oink oink ali Oink oink aqui E oink oink ali Seu McDonald Seu Mc Donald tinha uma fazenda I-i-i-io É sim! Seu Mc Donald tinha uma fazenda I-i-i-io E na fazenda ele tinha um cavalo I-i-i-io Com o ney aqui e o ney ali Nem ney aqui e o ney ney ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda I-i-i-i-o Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma galinha Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E aí Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha um pato Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E aí Ah, que dia perfeito para um piquenique no parque Sim, perfeito! O que poderia dar errado? Oh não, essa chuva saiu do nada Ah, tá chovendo forte Venha, vamos nos esconder ali Ok Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora Nós queremos só brincar Chuva não vem pra ficar Chovendo bastante É tão entediante Chovendo bastante Não se preocupe, Wendy Não vai chover pra sempre Vamos desejar que é só o pé d'água E logo já vai passar E teremos nosso piquenique! É, eu desejo que sim! Chuva, 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 vai embora Volte só em outra hora Nós queremos só brincar Chuva não vem pra ficar Chuva tão forte Só nos traga sorte Chuva tão forte Ei, eu acho que a nossa canção está ajudando a chuva a se acalmar Vamos cantar juntas pra ver o céu gloriar Ótima ideia Chuva, chuva lá do céu Vê se seca, por favor Nós queremos só brincar Nuvens cinzas vão pra lá Olha só, o céu abriu Agora o sol já ressurgiu Agora podemos brincar Já que a chuva foi pra lá Uhul! Já era a hora! Hora do piquenique! Viu? Eu disse que não ia durar pra sempre Eba! Chuva, chuva, foi embora Já podemos brincar agora No quintal ou no jardim Já que a chuva teve fim Chuva, chuva, foi embora Já podemos brincar agora Viu? Viu? Yeah!